Música Chamamos o pastor Odaílson para estar aqui também ao centro da mesa Música O fato de estarmos num Brasil laico, não pode ser menosprezado o privilégio que nós temos de estar aqui num sábado para dizer, a igreja pode ser aberta, amém? Só que daí amanhã nós celebramos o mesmo respeito para uma igreja católica que diz, também podemos abrir para termos o nosso culto, ou ontem quando tínhamos na sexta-feira uma mesquita dizendo para o povo árabe e muçulmano, sexta-feira é o dia da guarda, meus irmãos, eu sou a divindiza do sétimo dia, agora entenda, se eu quero o meu respeito no sábado, Eu tenho que oferecer o mesmo respeito para o próximo, mesmo se for sexta-feira, se for domingo ou se for quarta-feira Eu sou advogada, eu não concebo uma legislação que não tenha nenhum tipo de sanção para aqueles que descumprirem a lei Então nós criamos um capítulo com sanções administrativas, não são penais, eu não posso legislar sobre matéria penal, o senhor é deputado federal, o senhor sabe, mas nós criamos uma multa, uma multa Quem descumprir, quem violar, quem violar a liberdade religiosa do outro, porque isso vai ser investigado e apurado e conforme constatada a intolerância, poderá pagar uma multa Que vocês possam conhecer a lei 17.346, alguém botou o número aqui no banner que está no púlpito, lei 17.346 Mas exerça o seu direito com respeito, com cortesia cristã e dando testemunho da sua fé Que Deus nos abençoe, obrigada pela oportunidade queridas Salva de bandeirinhas Pronto, já patenteamos aqui Maravilha Obrigado doutora Damaris Moura por compartilhar conosco Foi organizada a Associação Internacional de Liberdade Religiosa Que é essa da bandeirinha Então esse logo que vocês estão vendo aqui, cujo a sigla é IRLA Você lê em inglês aqui embaixo International Religious Liberty Association Então essa Associação Internacional de Liberdade Religiosa Ela foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia E esse departamento da igreja, ele se consolidou E essa associação, ela é reconhecida inclusive como uma organização não governamental Ela é presente em muitos países, ela tem uma cadeira na Organização das Nações Unidas E hoje nós temos membros da IRLA, da Associação Internacional Que são pessoas naturalmente de outras expressões religiosas E em toda Assembleia Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia Inevitavelmente o tema da liberdade religiosa, ele sempre é tratado Eu não me recordo de toda a agenda que foi passada De revisões de itens relacionados a todas as pautas da Igreja Adventista do Sétimo Dia Eu me lembro mais daquilo que está ligado ao Manual da Igreja Por conta da função de secretaria, que nós lidamos muito com procedimentos Então eu acabei me afixando ali muito aos itens que foram discutidos do Manual da Igreja Mas eu sei, e talvez o doutor Samuel possa nos ajudar com isso Que a doutora Damaris Moura, que inclusive foi delegada na Assembleia Mundial Agora representando a Associação Paulistana Ela esteve participando de uma reunião E de um momento ali de homenagem Em relação à contribuição dela na área da liberdade religiosa Doutor Samuel, você tem mais detalhes desse encontro ali? Se puder compartilhar com a gente Na realidade, houve um encontro com lideranças mundiais da Igreja Inclusive da Ila O ex-presidente da Ila O ex-secretário-geral da Ila O pastor John Grass E o atual secretário-geral O pastor Ganon Diop Eles reuniram o seu time Mais um grupo de pessoas E ao conferir O prêmio da liberdade religiosa A doutora Damaris Que ela foi a única agraciada Por essa distinção Nesta última conferência Eles também reconheceram O trabalho de liberdade religiosa Que é feito no estado de São Paulo E em função deste grupo É no Brasil Então, é um reconhecimento Internacional E também Pelo que se realiza De liberdade religiosa Notadamente aqui no estado de São Paulo Recentemente Nós pudemos assistir Ainda que remotamente A conclusão Da maior reunião Da igreja adventista Do sétimo dia No mundo Assembleia mundial Dos adventistas Do sétimo dia O doutor Samuel Na fala dele Ele disse Que a ponte Que separa Esses dois universos Esse abismo Que existe entre nós E aqueles Que tem uma compreensão Uma crença diferente Da nossa É a ponte do respeito Eu gostaria De adicionar Um pavimento a mais Nessa ponte Porque nós Respeitamos a todos No direito que eles Têm de crença Só não ver Quem não quer ver A lei 17.346 A qual é o decreto Dominical O qual está disfarçado De liberdade religiosa Foi posto dentro Da Associação Geral Da IASD Nesta conferência Geral de 2022 Nos Estados Unidos A igreja adventista Está enganando Seus membros Com o decreto Dominical Para finalmente Todos os templos Adventistas Guardarem o domingo Pelo engano Da falsa liberdade Religiosa Deus escolheu Elias Joanã Para ser o novo Presidente da igreja Adventista Do sétimo dia Fora dos templos Adventistas E em breve Todos os sinceros Se unirão Com Elias Joanã Para pregarem Contra o decreto Dominical O domingo Não é o dia do Senhor A Bíblia declara Qual é o dia do Senhor O dia do Senhor É o Santo Sábado Como está escrito Em Isaías Capítulo 58 Verso 12 Verso 14 Quando Deus fez Dos céus Até o mar Ele fez em seis dias Então ele abençoou E santificou O sétimo dia Do Santo Sábado E é entre A questão Do domingo E o sábado Que se travará A batalha Do Armagedon Mas o decreto Dominical Não saiu Com o nome De decreto Dominical Saiu com o nome De liberdade Religiosa Porque a perseguição Agora Eles perseguirão O servo de Deus Dizendo que estão Promovendo liberdade E assim Ninguém desconfia Que é perseguição Tudo será Agora Nos últimos dias Com o nome De liberdade Religiosa O decreto Dominical Como já Estou falando É o selo Da besta É o sinal Da besta Porque o decreto Dominical É o selo Da besta Porque foi O papado Que trouxe O domingo Do paganismo Para o cristianismo E as igrejas Evangélicas Batizaram Este filho Do papado Chamando O domingo De dia do senhor O domingo É o sinal Que o papa Quer Estar Acima de Deus Em mudar A sua Santa lei Como foi Profetizado Pelo profeta Daniel Daniel Capítulo 7 Verso 25 Garreiará Contra os santos Do autismo Cuidará Em mudar Os tempos E a lei Se cumpra Exatamente Com o papado Com o papa A autoridade Para guardar O domingo Se encontra Unicamente No catecismo Do papa Não se encontra Na bíblia E todas As falsas Interpretações Para que as pessoas Sejam enganadas Para guardar O domingo Chamando O domingo De dia do senhor Vem Do papado O papa O domingo Não é o dia do senhor O domingo O domingo É o sinal É o sábado O sábado É o selo Do Deus Viva Aqui é o 20 Verso 20 O sábado É o quarto Mandamento Entre os 20 Verso 11 Verso 8 Verso 11 De que lado Você estará Nesse último conflito Adorando a Deus Guardando o santo Sábado Ou adorando a besta Guardando o domingo Você Decide Faça uma escolha Inteligente Se Guardar o domingo Receberá As sete Mas praga Se guardar o sábado Será Salvo para sempre Amém 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 Amém